Quando eu coloco meu chapéu Elas querem tirar minha roupa Querem ser o meu paieiro Pra não sair da minha boca Tá 4x4, uma é pressão Elas querem sentar no cavalo e no peão É do chapéu que elas gostam Cota que elas piram Pira, pira Nos vai, pira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira Nos vai, pira É do chapéu que elas gostam Cota que elas piram Pira, pira Nos vai, pira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira Nos vai, pira As dovinhas da cidade Cê tá no bruto sem dó Quando sai pra revoada Quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Elas querem sentar no cavalo e no peão É do chapéu que elas gostam Cota que elas piram Pira, pira Nos vai, pira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira Nos vai, pira É do chapéu que elas gostam Cota que elas piram Pira, pira Nos vai, pira Gosta dos da roça Na voz grossa ela se pia Pira, pira Nos vai, pira As dovinhas da cidade Cê tá no bruto sem dó Quando sai pra revoada Quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó Pocotó, Pocotó Tchau, tchau.